lanche do Hulk, é isso mesmo que você ouviu, é o melhor lanche da cidade, entregamos aí na sua casa, funcionamos vinte e quatro horas, faça seu pedido pelo telefone nove nove três doze sete oito cinco um, localizado na rua Salvador, grande Vitória, temos porções de batata, com os de pizzas e saladas, faça já seu pedido, lanche do Hulk, o melhor lanche de Manaus Começou a putaria, como de conforme tu botou a fantasia, veio de uniforme, quando apareceu já lá teve o geral, se lembra do nosso ensino fundamental, preliminar vai gozar, aconteça o que aconteça, essa mania de prender com a perna a minha cabeça, tu vai gozar, aconteça o que aconteça, essa mania de prender com a perna a minha cabeça, matéria de hoje, sexo na cabeça, tu vai gozar, aconteça o que aconteça, essa mania de prender com a perna a minha Começou a putaria, como de conforme tu botou a fantasia, veio de uniforme, quando apareceu já latejou geral, vem lembrar do nosso ensino fundamental, preliminar vai gozar, aconteça o que aconteça, essa mania de prender com a perna a minha cabeça, tu vai gozar, aconteça o que aconteça, essa mania de prender com a perna a minha cabeça, Matéria de hoje, sexo na teto, matéria de hoje, sexo na teto, matéria de hoje, sexo na teto, tu vai gozar, aconteça o que aconteça, essa mania de prender com a perna a minha cabeça, nilton lautné O instagram, ela safadinha no twitter mais aí Gosta vídeo rebolando de calcinha com a isa Mas se se fazer de louca, os criatidários papo Mas se fazer de louca, o bruxo te dá uma cavala mesmo O Andrazinho que falou, olha cê tá sorrrando em mim o tamanho desse Eu tô gostando mesmo, o Andrazinho que falou, olha cê tá sorrrando em mim o tamanho desse Se tu quer sentar, fica à vontade, se não quer, não acolpa o espaço Tchau, obrigado, tchau, obrigado Se tu quer sentar, fica à vontade, se não quer, não acolpa o espaço Tchau, obrigado, tchau, obrigado Marquei o notific, certamente ele quer DNB Multimarca está com nós Segue o bruxo nas redes sociais Arroba Romaninho Nerd No Instagram, ela safadinha, anotou em ter mais ainda Gostadinho rebolando de calcinha Mas se fizer de louca, os criatidários papo Mas se fazer de louca, o bruxo te dá uma cavala mesmo O Andrazinho que falou, olha cê tá sorrrando em mim o tamanho desse Vai Se tu quer sentar, fica à vontade, se não quer, não ocupa o espaço Tchau, obrigado Tchau, obrigado Se tu quer sentar, fica à vontade, se não quer, não ocupa o espaço Se eu avisei, vou pro xixeto Newton Lautner Design Digital Faça seu fly, logo marca Artes profissionais com preços que cabem no seu bolso Mídias 100% com qualidade Mais informações 99437342 Newton Lautner Design Digital Versão Brasileira Cantão 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 Brasileira Eu tô com saudade de te deixar louca E beija sua boca, chama de safada No espelhado, nós dois suados É puxão de cabelo, é tapão na raba E o cheiro tá grudado no meu cobertor Você não sai da mente, não E brota aqui no meu barraco Pra gente fazer amor Tô sentando gostoso com óleo A bandido dizendo não para, não para Tô gemendo com óleo amanhoso Pedindo pra mim dar tapa na sua cara Eu tô com saudade de te deixar louca E beija sua boca, chama de safada No espelhado, nós dois suados É puxão do cabelo, é tapão na raba Eu tô com saudade de te deixar louca E beija sua boca, chama de safada No espelhado, nós dois suados É puxão do cabelo, é tapão na raba Porra de respeito, atualizou de novo, hein? Bela chique, jacaré de luxo Vista treme, treme Churrascaria pra garagem, churrascão pra garagem E borracha na cachoeirinha Aí DG, é mais uma Vai segurando Ela me fez sofrer Por quê? Quando ficava de gracinha Pensava que era santa, mas era a maior galinha Agora tá espalhando que eu não tenho sentimento Que eu sou o cachorro e várias mina eu tô comendo Que eu sou o cachorro e várias mina eu tô comendo Aí DG, não volto mais não, sabe por quê? Eu tô pouco, pouco, pouco me fodendo E eu tô pouco, pouco, pouco me fodendo Dei a volta por cima e agora eu tô vivendo E eu tô pouco, pouco, pouco me fodendo Dei a volta por cima e agora eu tô vivendo Dei a volta por cima e agora a prova do veneno Meu carro, ó, vários tão querendo, meu gente Ó, vários tão querendo, mas eu tenho pé em Deus e o perreco Eu dispenso, eu tenho pé em Deus e o perreco E eu tô pouco E eu tô pouco Dei a volta por cima e agora eu tô vivendo Dei a volta por cima e agora a prova do veneno Ela me fez sofrer, por quê? Quando picava de gracinha, pensava que era santa, mas era a maior casinha Agora tá espalhando que eu não tenho sentimento Que eu sou um cachorro e várias minas eu tô comendo Que eu sou um cachorro e várias minas eu tô comendo Aí André se viu que eu não volto mais não, sabe por quê? E eu tô pouco Dei a volta por cima e agora eu tô vivendo E eu tô pouco, pouco, pouco me fodendo Dei a volta por cima e agora eu tô vivendo Dei a volta por cima e agora a prova do veneno Ó, vários tão querendo, meu gente Ó, vários tão querendo, mas eu tenho pé em Deus e o perreco Eu dispenso, eu tenho pé em Deus e o perreco E eu tô pouco, pouco, pouco me fodendo E eu tô pouco Pra cima! Dei a volta por cima e agora eu tô vivendo Dei a volta por cima e agora a prova do veneno Pra quem deu a volta por cima Conexão pesada São Paulo e Manaus Eu adiantei o Andrézinho Vamos que vamos! O André se me tomou Hoje abençoaram meu pai Exclusive histórias Joga o moço nessa piscina Se eu to com o pai que eu mudo o clima Ela gosta de adrenalina Trove-me dentro da sua língua Mergulhei no copo de mim Essa noite aqui não vai ter fim Ela quer ficar perto de mim Sou rápido, lembra aqui Maquinhas tão trem bala Se tô sem fim, eu quero ver que para Dissipa as suas amigas, eu sou mal E lê grande sem traje de galá Se ela me quer e não pede Sua amiga tá na sede Me liga pra sair de na velha Mas eu nunca vejo uma sede Porque eu sou porra louca Vem pra nós, nós tá fudendo Pra cima! Cê não sabe o que tá perdendo Porque eu sou porra louca Vem pra nós, nós tá fudendo Pronta na base, bebê Cê não sabe o que tá perdendo E aí? E onde eu trouxe pra você? Trouxe pra bebê Quem começa a te esvazer Você topa Cada forma qual vai ser Hoje tem pra tu escolher É o Lele e o Calê Você joga Deixa a gente na marina Mariana e a Karina Hoje vai subir, lembria Ou se solta Só não vai se acostumar Vivo como o que me está Foi difícil pra chegar Isso que é foda Chora pra bebê enfiado Menino chafim, barraveirinha, barraveirinha Como os votos de chique Daniface é a trova do ruxo Da cara de um enche, lava jato Do parasito, inclusive stories Cara cansado Joga o arroz nessa piscina Se eu tô com placa, é muito clima Ela gosta de adrenalina Trota bem dentro da sua língua Mergulhando no top de mim Nessa noite aqui não vai ter fim Ela quer ficar perto de mim Sou a rato, membro aqui Maquinista, eu trempa Nascer pra ser feio Cara, eu vi que para Discipações, amiga, eu sou mal E o Lecante, cê trai de gala Se ela me cair, não pede Sua amiga tá na sede Me liga pra sair na med Mas eu não quero isso, mas sei Porque eu sou do ralocamento E pra nós, nós tá Você não sabe o que tá perdendo, sou honra louca E pra nós nós tá fudendo, grota na Brasileira Fofo que é M, gosta de morar Hoje eu trouxe pra você, doce bala, MD Então vem satisfazendo, se topa Cada bala qual vai ser, hoje tem pra escolher É o Lele e o Calê, se joga Fecha a gente na marina, mariana e a carina Hoje vai subir neblina, se solta Só não vai se acostumar, vivo como nunca que está Foi difícil pra chegar, isso é foda Mas o meu ponte tá passando, calvinha preste atenção Vai te patrocinar, mas tem que dar o xerecão O meu ponte tá passando, calvinha preste atenção Vai te patrocinar, mas tem que dar o xerecão Vai te patrocinar, mas tem que dar o xerecão Oi, 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 oi E se ela quer se envolver e tá correndo peri Ou para sentar com os malosos ou para sentar com os amigos Ai! Doidora! Volta de gisteado! Eu sou para o ponsa animal O presentations dos presentes Você está ligado Eu sou para a cachorro Eu sou para o ponsa animal Eu sou para o ponsa animal O Khalva no WhatsApp Mas o meu bote tá passando, novinha, preste atenção Nós vai te patrocinar, mas tem que dar o xerém O meu bote tá passando, novinha, preste atenção Nós vai te patrocinar, mas tem que dar o xerém Lá no camarote, eu tô bebendo pra vontade Lá no camarote, eu tô bebendo pra vontade Traz a maquininha, coisa pra seca Traz a maquininha, coisa pra seca Mas ela vai se envolver, e tá chapada E vai sentar pros bandidos Mas ela quer se envolver, e tá correndo perigo Ou vai sentar pros maloca, ou vai sentar pros mamis Eu tô louco, outra vez Vou dar de baseado Eu tô louco, outra vez Vou dar de baseado Você andou com os amigos, ficaram com os aliados Você andou com os amigos, ficaram com os aliados Sucesso! Bora ver, Altur! Eu tô louco, outro amigo, ficaram com os aliados Eu tô louco, outra vez Eu tô louco, outra vez Novinha bate no cu, vê quem vai dormir comigo Que é disso que eu gosto, é disso que eu me encanto O famoso degusta forte, bebida, cavalo, brato E lá no final do ano é revoada com as perversas Só as quintas de peça que vai imbicar Puxei a linha, fui na pinta, um 5, 7 de pepeca Desce lá na boca, vê quem vai tá lá É desse jeito, vai lá No veneno, com cabelinho na régua E a camisa do Flamengo, tá bonitão Andrezinho que tá na linha, oi tá de copão na mão Então tá lindão No veneno, com cabelinho na régua E a camisa do Flamengo, tá bonitão Andrezinho que tá na linha, oi tá de copão na mão Então tá lindão Joga pra cima, vai! Centro de beleza, meu amor Tem de beleza, meu amor Os lisas e confiados, bora parte Carretinha do bar, carretinha do nadinha Carretinha do tsunami, carretinha safadinha O que é que nós rumo a um putaria Rola no filme, novinha, bate um bum Vê quem vai dormir comigo É disso que eu gosto, é disso que eu me canto O famoso degusta forte, bebida, cavalo branco E lá no final do ano é revoada com as perversas Só os que tá de peça que vai imitar Puxei a linha, fui na pinta, um 5, 7 de pé, pé, cá Desce lá na boca, vê quem vai tá lá Mister Gostizão! O veneno, com cabelinho na régua E a camisa do Flamengo Tá bonitão André Vick tá na linha, oi tá de copão na mão Então tá lindão O veneno, com cabelinho na régua E a camisa do Flamengo Tá bonitão André Vick tá na linha, oi tá de copão na mão Então tá lindão Olha, deixa eu te falar Se tu nunca tomou um chifre Se prepara que você vai pegar Olha, me se deixe É hit Passa pra ela, vai Ela te chama de amiga Vem sempre te abraçando Mas quando você não tá Ela tá Tá talarigando Tá talarigando Que ela senta no teu macho Vai vir de um coto dançando Que ela tá talarigando Tá talarigando Que ela senta no teu macho Vai vir de um coto dançando Confiava nela Botava dentro de casa Desapava no ombro E no boy Era na vara Ela aguisaba Ela aguisaba Ela aguisaba E ela não vai com a raba Ela aguisaba Ela aguisaba Ela aguisaba E ela não vai com a raba Olha, são mulheres Adição Elas tão, hein Estão tá talarigando Estão tá talarigando Ela senta no teu macho Vai vir do que eu tô falando Ela é tonta talarigando Estão tá talarigando Ela senta no teu macho Vai vir do que eu tô falando Porra, minha espécie do ouvido Eu avisei Obre se chegou Ela te chama de amiga Vive sempre te abraçando Mas quando você não tá Ela tá Tá talarigando Tá talarigando Que ela senta no teu macho Vai vir de um coto dançando Que ela tá talarigando Tá talarigando Que ela senta no teu macho Vai vir do coto dançando Confiava nela Botava dentro de casa Desabafava no ombro E no banho Era lavada Ó Ela aguisaba Ela aguisaba Ela aguisaba E ela não vai com a raba Ela aguisaba Ela aguisaba Ela aguisaba E ela não vai com a raba Aí deixei Lança pra ela Tá ligado Ó Tá talarigando Tá talarigando Que ela senta no teu macho Vai vir de um coto dançando Que ela talarigando Abra o seu olho, mulher Abra o rock Vamos E aí E aí E aí E aí Olha aqui A bababa Aparecimento do pique-mix Sou perpite Sou meu parceiro David Bora aí Corlonche Cid e o tatu Academista Sauda Forma Bora no seno Sena Felipe Sena É o boteco do Sena Boteco do rei A arendal de tsunami Bora canela Parceiro vinha Saudade Bora Tati E tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde Desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu vi de tudo Sorei o mundo E pra gente Dessa vez tem que ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso toma conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina eu te peço então volta Minha menina eu te peço então volta Volta Eu te peço então volta 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 Eu te peço então volta Te peço então voltar Te peço então voltar É sucesso! Chama! Bom falecimento! Norte Beach! Vamos juntão, hein? Bora Marquinho, bora André! Lá pra pra gourmet! Mendo turismo! Chora pra vender fiado! Varem a São Miguel! Ótica do Chapinho! Tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde Desculpe a hora Não vou dormir enquanto é tão de ser E que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo Jurei o mundo E pra gente Dessa vez tem que ser diferente Gente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar a rua, a casa toma conta Vai ver que não era nossa hora Minha menina, eu te peço então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar a rua, a casa toma conta Vai ver que não era nossa hora Minha menina, eu te peço então volta Eu te peço então volta Te peço então volta Te peço então volta Mas eu te peço então volta Eu sou todo agressivo Cabelo me chamar de desgraçado Te peço então volta Te peço então volta E o jeito bem tranquila Calma bem Tô nem vendo a tapa Pra ficar marcado Pra cima Para e pina vai Toma a tapa vai Distribuidora do pai Estourado É os meninos da quebrada Anda muito violento Empinou a bunda no baile Nós tá batendo Tô nem vendo É disso que elas gostam Só da pão nervoso É um honra bom dessa gostosa Já a cara aí Puxa da golaje Agora vai passar O rei do Bernardo O rei do Iphone Cari calçados E deixa eu filmar Verinho Barberia combat Rogério mensuado E Busterlânio Eu sou todo agressivo Tapa na bunda Puxando o cabelo Me chamar de desgraçado Te peço Daquele jeito Vem tranquila Calma Não tô nem vendo É tapa Pra ficar marcado Hoje eu tô violento Para e pina vai Toma a tapa vai É a tropa do bruxo É que é uma da redenção É que os meninos da quebrada Anda muito violento Empinou a bunda Num baile Nós tá batendo Tô nem vendo É disso que elas gostam Só da pão nervoso No rabo Deus sai gostosa Calma e desgraçado Vou focar em Manaus Bebe, tá com nós Nós temos a bunda Nós temos a bunda E tem que estar batendo E bota de lado Nós temos a de quatro Pra cima É isso que vai É os meninos da quebrada Anda muito violento Empinou a bunda Num baile Nós tá batendo Tô nem vendo É que são delas gostam Só da pão nervoso No rabo Deus sai gostosa Seu corpo tá aí Mas a cabeça tá aqui Lutando contra o sentimento Lindo, mas chorando por dentro E quando toca a nossa música É a canção do desespero Vai pro banheiro da balada Chora em frente ao espelho Mergulha na bebida Briga com a recaída Esquece o orgulho Com o uísque puro Me bloqueia Me odeia Mas duvido É que meu beijo será esquecido Sai desse paredão sofrido Carretinha do Nadinho Bora João Martins E quando toca a nossa música É a canção do desespero Vai pro banheiro da balada Chora em frente ao espelho Pergunta com a bebida Pergunta com a bebida Briga com a recaída Esquece o orgulho Com o uísque puro Me bloqueia Me odeia Mas duvido É que meu beijo será esquecido Me bloqueia Me odeia Mas duvido É que meu beijo será esquecido Sai desse paredão sofrido M, vem moda masculina Bora BS12 Tamo junto Alto posto Martins Bora João Martins Sai desse paredão sofrido Chora com a bebida Fiat Distribuidora do Pé 24 horas Só ligar Atualizou Vai crescer Bota melhor O melhor batom E vai dança a menina Com os amigos Esse som Prepara o celular E põe no tic-tac E chama as amiguinhas 1, 2, 3, 5, 9 É melhor O melhor batom E vai fazer dancinha Com os amigos Esse som Prepara o celular E põe no tic-tac E chama as amiguinhas 1, 2, 3, 5, 9 E faz a sincronia Com os amigos Nesse instante E vai dança a menina Jogando Com o jantar Na sincronia Com os amigos Nesse instante Vai dança a menina Jogando Descendo 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 Faz a sincronia Com os amigos Nesse instante Descendo 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 E vai dança a menina Jogando Descendo 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 E faz a sincronia Com os amigos Descendo 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 E vai dança a menina Mostra a menina E vai dança a menina E vai dança a menina E vai dança a menina Põe a melhor roupa O melhor batom E vai dança a menina E vai dança a menina Com os amigos Descendo Prepara o celular E põe no Tik Tok E chama três amigas 1, 2, 3, 5, 9 E faz a sincronia E com os amigos Nesse instante E vai dança a menina Jogando Com o jantar Descendo E faz a menina Descendo E vai dança a menina Põe Descendo 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 E faz a sincronia Com os amigos Nesse instante Descendo Vai descendo Vai descendo E vai dança a menina Mostra do bom Descendo 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 E faz a sincronia Com os amigos Descendo 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 E vai dança a menina Mostra do bom Conjigão É mais uma Eu separei Larguei da minha ex Voltei pra minha fama De trinta minado Eu separei Larguei da minha ex Voltei pra minha fama De trinta minado Vou te catucar E chapadão Vou te catucar Vou te catucar E aí Pão de papo Vou te catucar Vou te catucar Fechadão Vou te catucar Sucesso Carretinha do mentinha Carretinha do parte Carretinha do nadinha Carretinha do tsunami Carretinha safadinha Carretinha do zamante Carretinha treme e treme Bora aí gol Estourou Crispe Ei Ana Maria A Fena Queria ficar com isso Arrependimento matasse Eu já teria morrido Arrependimento matasse Eu já teria morrido Eu separei Larguei da minha ex Voltei pra minha fama De trinta minado Eu separei Larguei da minha ex Voltei pra minha fama De trinta minado Vou te catucar Chapadão Vou te catucar Vou te catucar Pão de papo Vou te catucar Vou te catucar Pesadão Eu avisei O bruxo chegou Ela só tem dezenove Tá mó bebê Vê se pode Quer se envolver O BCB Lá no passado Eu taquei Ela só tem dezenove Tá mó bebê Vê se pode Quer se envolver O BCB Lá no passado E eu taquei No balde de água E reservei Posso tomar banho? Acabou a água Toma banho de leite Acabou a água Toma banho de leite Leite quente 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 Toma chum Ela só tem dezenove Tá mó bebê Vê se pode Quer se envolver O BCB Lá no passado E eu taquei No balde de água Ela só tem dezenove Tá mó bebê Vê se pode Quer se envolver O BCB Lá no passado E eu taquei No balde de água E reservei Posso tomar banho? Pode Acabou a água Toma banho de leite Acabou a água Toma banho de leite Leite quente Toma banho de leite Leite Distribuidor do pai Vai! Acabou a água Toma banho de leite Acabou a água Toma banho de leite Leite quente Toma banho de leite Papi, refrigeração Meu parceiro Alexandre Obrigado Parceria Tamo junto Favela do Bambam Barbearia do Bambam Barbearia do Bambam Barbearia do Hulk Barbearia mais top Da Zona Sul Zilica Bijux Novinha Novinha, faz maior tempão Que eu tô de olho e puro E com as amiguinhas Mexendo o bumbum Tô ficando tarado E doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você? Novinha, faz maior tempão Que eu tô de olho e puro E com as amiguinhas Mexendo o bumbum Tô ficando tarado E doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você? A Dani se anda com o carinho Só não pode te apaixonar Porque se a caruma Você diz Só não pode te apaixonar A Dani se anda com o carinho Só não pode te apaixonar Porque se a caruma Você diz Só não pode te apaixonar A Dani se anda com o carinho Chacaré de luxo, mestre da Treme Treme Bastelândia, churrasco da garagem Carabiaria do Rook, da Boutique Ótica do Chefinho, sucesso A linha vai maior de pau, que eu tô de ônibus E com as amiguinhas mexendo o bumbum Tô ficando tarara de doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você? A linha vai maior de pau, que eu tô de ônibus E com as amiguinhas mexendo o bumbum Tô ficando tarara de doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você? A daniza da pucarimora, você se apaixota Se a caro, azeite, cloro, pode se apaixonar A daniza da pucarimora, pode se apaixonar Se a caro, azeite, cloro, pode se apaixonar A daniza da pucarimora, 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 a E quando for falar das minhas conquistas Sem olhar o que eu faço Faço a sua, deixa que eu faço o meu Estudei, corri, venci na vida É cada um da sua vez Recalcado, então reclama com Deus A vida toda eu vi várias mancadas No corre da caminhada Aprendi não ramela e não da falha Hoje os moleque de quebrada é o doutorado E o barraque é uma bela casa Aumenta o volume É de poste 20 do ano Quem falou que eu não ia forgar Tá bem enganado É o Andrezinho que tá mandando Prefiro ir estudar do que ver o sol nascer quadrado Bem assim De poste 20 do ano Quem falou que eu não ia forgar Tá bem enganado É o Andrezinho que tá mandando Prefiro ir estudar do que ver o sol Tá virando meu cliente Crescendo a conta corrente Leva a vida diferente Whisky na beira do mar Lente de ouro na lente Diamante no sol quente Tá brilhando pra caralho E não para de brilhar O invejoso sai da frente Vou descarregar o pente Eu resolvo meus problemas É tiro de roli pro ar Recalcado sai com M Já sabe que tá devendo Mas fomega na sua boca Já cansou de se afogar É de poste 20 do ano Quem falou que eu não ia forgar Tá bem enganado É o Andrezinho que tá mandando Prefiro ir estudar do que ver o sol nascer quadrado Bem assim De poste 20 do ano Quem falou que eu não ia forgar Tá bem enganado É o Andrezinho que tá mandando Prefiro ir estudar do que ver o sol nascer quadrado Oi Calma aí, moleque Isso é só uma fase Tu vai foder na cama Também vai transar na laje Então brota na minha casa Que hoje vai ter maldade É que ela tá solteira E chutou o balde e vai Pra serra Eu sou solteira agora Eu sou solteira agora Que vem do baile eu vou sentar Aumenta o volume do carro Vai, vai Eu vou sentar Eu tô piroca Empina, empina Eu sou solteira agora Empina, empina Eu sou solteira agora Empina, empina Eu sou solteira agora Eu sou solteira agora Calma aí, moleque Isso é só uma fase Tu vai foder na cama Também vai ficar na laje Então brota na minha casa Que hoje vai ter maldade É que ela tá solteira E chutou o balde Não quer nem saber, vai Você vai em mim Chama sua amiga solteira Eu sou solteira agora Manda pra ela no whatsapp Vai, vai, vai Eu sou solteira agora Que vem do baile eu vou sentar Vou sentar, vou sentar, vou sentar Chama ela, chama ela, vai Empina, empina Eu sou solteira agora Empina Chama a solteira, chama a solteira, vai Eu sou solteira agora Empina Você tá o quê? Eu sou solteira agora Porra de respeito Eu sou solteira agora E tá vindo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou louco e sem coração Mas quando ela lê eu dou logo atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amigo, pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido E tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou louco e sem coração E quando ela liga eu dou logo atenção Eu mando logo a localização Mas hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amiga, pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Mas hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amiga, pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Agora meu parceiro Renê Forra dos paredões Saca conceito Andresa Boutique Com o Clube Manelos Agora a cidade facial Acesso celular Com o Clube Manelos E o Clube Manelos E o Clube Manelos E a cidade facial Obrigado.